oi Maranhão, tudo bom? Cheguei, já fiz de tudo hoje nessa vida já, a gente já comeu macarrão do café da manhã no aeroporto, já dormi no chão do aeroporto Daqui uma hora sou eu que entro, tô ansiosa, povo de São Luís estava pedindo pra eu vim aqui o tempo todo, agora eu fiz isso aí, mas agora eu tô aqui Vai lá Tô aqui como sempre lendo uma biblinha antes de subir, meu pai, fazendo uma inalação, água de coco Gente, eu tô amando São Luís, eu juro pra você, tô amando